Elas estão nas frutas, nas verduras, nos legumes e nos cereais como a aveia e o milho. Muitas vezes em partes que costumamos desprezar. Eu não como com bagaço. Se você também tem esse costume, passou da hora de mudar. Porque as fibras dos alimentos são indispensáveis, principalmente para o aparelho digestivo. Problema de intestino que eu tenho muito, eu tenho que consumir bastante fruta, bastante fibra. A dica é consumir alimentos integrais. Grãos, como lentilha, feijão e as cascas dos legumes e frutas. A fibra, ela reduz a velocidade com a qual o carboidrato ia ser digerido. Então ele consegue ser digerido mais lentamente. Com isso você tem mais energia ao longo do dia. Então a alimentação com fibra, ela não é só importante, ela é fundamental para a melhora do funcionamento intestinal. Mas ela também traz esse rendimento melhor no dia a dia. Mais disposição, porque a energia é liberada mais gradualmente. Segundo o Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo, até pouco tempo atrás, as fibras eram ignoradas pelos profissionais de saúde. Simplesmente porque elas não podem ser digeridas pelo nosso organismo. Até o momento em que se descobriu que era esse o seu maior benefício. E pesquisas começaram a mostrar que muitas doenças estavam relacionadas a uma dieta pobre em fibras. Elas passam pelo aparelho digestivo fazendo uma verdadeira faxina, eliminando o que faz mal. Quem come mais fibras tem menos chances de desenvolver doenças como o câncer no intestino. O bom intestino é uma pele saudável, é um cabelo bonito, é uma visão melhor, porque aquela paciente começa a chegar a final de dia, enxerga um pouco embaçado, está ligado ao grande intestino. As fibras ainda reduzem o colesterol ruim, causador do derrame e do infarto. A gordura se junta com a fibra num processo físico-químico e acaba sendo expelida pelo intestino. Ela dificulta a absorção da gordura da dieta. A gordura da dieta.